Gente boa do meu agrado Eu tô aqui, passando aqui Aí vem essa movimentação aqui do pessoal Debulhando milho, ó Pratozinho, ó, a máquina debulhadeira Ele vai pra outro canto daqui agora, hein? Ou ele já terminou? Ele já terminou aqui Já terminou, né? Gente, veja só Essa aqui é a produção do roçado De seu Pedro Felipe Pense num velho trabalhador Eu tô admirado agora, viu? Ó Devane, peraí Devane, deixa eu mostrar um negócio aqui Quer dizer que isso aqui é do roçado do seu Pedro Felipe Eita, velho Pra matar esses cabos novos de vergonha Quantos sacos? Onze sacos Gente, seu Pedro Felipe Seu Pedro Felipe, vocês todos já conhecem É o agricultor, acho que em atividade Mais velha aqui da região Aí eu ia passando aqui pro meu sítio Quando eu vi essa movimentação, resolvi parar Olha Tá vendo? Isso aqui é da organização do seu Pedro Felipe, minha gente Do trabalho do homem, ó Tá vendo? Isso aqui é filho dele, ó Isso aqui é filho dele Vê como parece com ele Mas rapaz, pensa no reino trabalhador Aí eu vi Eu vi a turma aqui E seu Pedro não tá hoje aqui não, viu minha gente? Porque seu Pedro tá sendo meio preservado, né? Por causa do coronavírus Outro filho dele ali, ó É tudo trabalhador, tá vendo? Tudo puxaram o reino Tudo puxaram o reino Onze sacos Minha gente, ó Pra quem assistir esse vídeo aí no sul do país Vai dizer só Onze sacos Porque aí você produz muita coisa, né? Agora aqui é muita coisa, né esse menino? Quer ver? Aqui é muita coisa Coisa Mais um mutirão, né Devane? Um mutirão Tá vendo? Ainda existe isso aqui no Nordeste Os cabos fazendo um mutirão Pra debulhar o meio Esse caboclo aqui é trabalhador Com sagota também Só no canal do agrícola Você vê essas coisas ainda, viu? Gente trabalhador Eu gosto mesmo de filmar gente trabalhando Pra mostrar que nesse Brasil Ainda tem homem de trabalho Olha aí Tu morre Ajuda, Devane Ajuda, Devane Ó, outro filho de seu Pedro Felipe aqui Só que tem quantos aqui Filho de seu Pedro? Três Três, né? Ó, outro aqui Outro caboclo aqui Tudo virado Tudo trabalhador, carcereno Esse meu amigão aqui também é uma fera, viu minha gente? Criador de gado Caba bom do perdido mesmo Caba lutador Tá vendo? Aqui é o Nordeste, minha gente Pra quem acha que a gente aqui vive só de Bolsa Família Tem um povo aí na internet Dizendo que o povo daqui vive só de Bolsa Família Por isso que eu gosto de mostrar essas coisas Pra mostrar esses cabos aí Que o Nordeste ainda tem gente de trabalho Tá vendo, ó? A palha Agora a palha eles vão dar pros bichos aí Pros animais Valeu, gente boa Aí fica quanto pro trator, hein? Quanto é que ele cobra assim Ele deixa o milho também, né? De 10 é 1 Chama-se a conga, né? É a conga, ói A conga do trator Que é o caba que vem com o trator Passa Faz a debulha do milho Aí ele leva um saco Então aqui como foi 11 sacos Ele vai levar um saco, pronto Tá resolvido a parada Todo mundo ganha Seu Pedro Felipe Bota o povo pra trabalhar Ele trabalha também Ainda dá renda a esses tratores Esses cabos de trator E bota esse povo todo Pra trabalhar A vizinhança Vizinhança com filho e com tudo Tá bom, gente boa Do meu agrado Se você gosta dessas coisas Se inscreve aí no canal do Agrícato Agora se gostar de gente Vagabundo e preguiçoso Não se inscreva, não Passe longe desse canal Valeu, gente boa Cheio do louco do zóio